E aí DJ João MDP, DJ LV, já esquecendo a vinheta hein Senta malvada, prava na ponta da pica e não penta Senta malvada, prava na ponta da pica e não penta Quebrou, 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 não quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, meu pau, não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, quebrou, meu pau, cheira que é malvada, cheira que é do mal Cheira que é malvada, cheira que é do mal, cheira que é malvada Cheira que é do mal, cheira que é malvada Senta malvada, prava na ponta da pica e não penta Malveta, 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 malveta. E por que é do mal? E aí, Didier, Didier! Beijão! Sede de Mani, solta o pontinho pra elas, cachorro!